Oi gente, vamos tocar uma música agora, a banda? O filho, se você estiver assistindo aí, você falou que o papai não tocar, mas eu vou tocar. Gente, eu escrevi uma música de autoria aí pra Valentina, presente da nossa casa, né? Há quase 5 anos já. Filho, essa é o papai disso pra você, viu? Beleza? Vamos tocar ela já em seguida pra não estender muito o horário. Valeu gente, espero que vocês curtem aí, ó. Presta atenção na letra, viu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Querida ter amor Valentina Eu não vou para onde você vai Eu sempre estarei lá Pra você